Eu sou vaquejada, sou lá no sertão E a vaquejada é meu ganha-pão Por isso eu peço a sua atenção Ó seu doutor, não proíba ela não Eu sou vaqueiro, sou lá no sertão A vaquejada é meu ganha-pão Por isso eu peço a sua atenção Ó seu doutor, não proíba ela não Sou do destino, guerreiro, trabalhador Eu sou vaqueiro, honrado com amor Desde menino corro na convenção Agora querem proibir meu ganha-pão Tem tanta coisa nesse mundo pra arrumar Mas resolver o vilão me perturbar Enfeitando essa onda da proibição Querendo acabar com a nossa tradição Eu sou vaqueiro, sou lá no sertão E a vaquejada é meu ganha-pão Por isso eu peço a sua atenção Ó seu doutor, não proíba ela não Eu sou vaqueiro, sou lá no sertão E a vaquejada é meu ganha-pão Por isso eu peço a sua atenção Ó seu doutor, não proíba ela não Bora, turma, borda, empreiteira, Jota Bora meu patrão, João Bora, vaqueiro Eu, parceiro Rodrigo de Mogações do Sítio, São Paulo Sou nordestino, guerreiro, trabalhador Eu sou vaqueiro, honrado com amor Desde menino corro na convenção Agora querem proibir meu ganha-pão Tem tanta coisa nesse mundo pra arrumar Mas resolver o vilão me perturbar Enfeitando essa onda da proibição Querendo acabar com a nossa tradição Eu sou vaqueiro, sou lá no sertão E a vaquejada é meu ganha-pão Por isso eu peço a sua atenção Ó seu doutor, não proíba ela não Eu sou vaqueiro, sou lá no sertão E a vaquejada é meu ganha-pão Por isso eu peço a sua atenção Ó seu doutor, não proíba ela não Puxa, vaqueiro É o espessado, manda É equipe tenebrosa Mas vaqueiro vai trabalhando a bolhar Vaqueiro com o forró Se é seu que vai lá, o menino acabou Catinguri Onde vamos, Oliveira de São Paulo Cristiano Estevam, Delícias Caseira Alô, Tompa, Toma, amor do canal do sul Automotivo, atriz, som e barão Black CDs A voz de barra acaba de manhã Vou lançarrando com minha namorada E quando a banda para eu ligo o meu som Só bebendo uísque em frente do paredão Ela é uma jovem inocente Ela é um cara experiente A química perfeita do amor E se encontraram na balada Logo os dois se beijaram E de repente A química rola Olha que ele é farro, uísque e paredão Só gosta da zoeira e da condição Olha que amor de copo, ciroque, xanon Não leva nada a sério Ele é playboy do bom Olha que amor de farra acaba de manhã Vou lançarrando com minha namorada E quando a banda para eu ligo o meu som E fico só bebendo uísque em frente do paredão Amor de farra acaba de manhã Vou lançarrando com minha namorada Quando a banda para eu ligo o meu som E fico só bebendo uísque em frente do paredão Ela é uma jovem inocente Ela é um cara experiente A química perfeita do amor E se encontraram na balada Logo os dois se beijaram E de repente A química rola E ele é farro, uísque e paredão Só gosta da zoeira e da condição Olha que amor de copo, ciroque, xanon Não leva nada a sério Ele é playboy do bom Olha que amor de farra acaba de manhã Vou lançarrando com minha namorada E quando a banda para eu ligo o meu som E fico só bebendo uísque em frente do paredão Olha que amor de farra acaba de manhã Vou lançarrando com minha namorada E quando a banda para eu ligo o meu som E fico só bebendo uísque em frente do paredão Puxa meu filho É o Zinho de Cabo Agora seu gui Bola vovó Zé forró Dica figurino Vai juniu mix Olá plec c3 Juni cd de Manacapuru M.A.S.O Só quer saber de ostentar Só quer viver na farra Os amigos na balada E só quer ostentar Só quer saber de ostentar Só quer viver na farra Os amigos na balada E só quer ostentar Puxa Bora plec cd Juni cd de Manacapuru Bora juniu mix Chega na festa E é só ostentação E com cordão de ouro Pra fazer a badalação Empresa reservada Lá no camarote E na área vip E ele pegando as toques Só quer saber de farra E todo dia na balada Só diz que vai quando o dinheiro acabar É só luxura Ninguém mais me segura Porque o meu dinheiro Foi feito pra gastar Só quer saber de ostentar Só quer viver na farra Os amigos na balada E só quer ostentar Só quer saber de ostentar Só quer viver na farra Os amigos na balada E só quer ostentar Só quer saber de ostentar Só quer viver na farra Os amigos na balada E só quer ostentar Só quer saber de ostentar Só quer viver na farra Os amigos na balada E só quer ostentar Meu parceiro Fernando Carlos de Teques Paraíba E esse é mais um do nosso parceiro Nonato Pegador, forró de traça Chega na festa e é só ostentação E com bordão de ouro pra fazer a badalação E nessa reservada lá no camarote E na Arávipi ele tá pegando as top Só que essa bebê barra e todo dia na balada Só diz que vai quando o dinheiro acabar É só luxura, ninguém mais me segura Porque dinheiro foi feito pra gastar Só quer saber de ostentar Só quer viver na barra os amigos na balada E só quer ostentar Só quer saber de ostentar Só quer viver na barra os amigos na balada Ele só quer ostentar Só quer saber de ostentar Só quer viver na barra os amigos na balada E só quer ostentar Só quer saber de ostentar Só quer viver na farra, os amigos na balada, ele só quer ostentar Meu parceiro Eduardo, Paredão, Teste Clube Meu parceiro Antônio Filho, golfe safado de olho da Gona Paraíba Meu parceiro pré-da-mídia, meu patrão Sérgio Carvalho, Cachazeiros Paraíba E se eu tô na festa, todo mundo tá me olhando Em cima da mesa, tem um whisky derramando Os caras com raiva, me chamam de pira Tô sem grato de mulher, sou o rei da ousadia Fala que calma, relaxa, que eu tô chegando E eu vou lançando e você vai me copiando E fica tranquilo, que eu tô chegando Dovidor de mim, agora tem que me engolir Então copia aí, então copia aí Tá todo se batendo e eu saindo pra me divertir Então copia aí, então copia aí Tá todo se batendo e eu saindo pra me divertir Então copia aí, então copia aí, então copia aí Então copia aí, então copia aí Tá todo se tremendo e eu saindo pra me divertir E se eu tô na festa, todo mundo tá me olhando Em cima da mesa, tem um whisky derramando Os caras com raiva, me chamam de pira Tô sem grato de mulher, sou o rei da ousadia Fala que calma, relaxa, que eu tô chegando E eu vou lançando e você vai me copiando Fica tranquilo, que eu tô chegando Dovidor de mim, agora tem que me engolir Então copia aí, então copia aí Tá todo se batendo e eu saindo pra me divertir Então copia aí, então copia aí Tá todo se tremendo e eu saindo pra me divertir Então copia aí, então copia aí Tá todo se batendo e eu saindo pra me divertir Então copia aí, então copia aí Tá todo se tremendo e eu saindo pra me divertir Ô porrozão, ô porrozão Bora meu patrão, tô naí do pai, do suingado Bora, vai, vai, seu milho cabuloso Bora, Robson Gadeira, meu patrão Bora, carreta, treme, treme O maior som automotivo do planeta Com dois irmãos, acervo hits Olha o seu céu, bora meu parceiro, o Wilkett, o Wilson Braz O vinho do santo porta, tá, tá, tá E tá de shortinho, bem coladinho, bem descarado, bem safadinho E tá de shortinho, bem coladinho, bem descarado, bem safadinho E tá de shortinho, bem coladinho, bem descarado, bem safadinho E tá de shortinho, bem coladinho, bem descarado, bem safadinho Elas gostam de provocar com seu shortinho, muitos acham até vulgar Com seu shortinho, ela gosta de dançar com seu shortinho, muitos acham até vulgar Com seu shortinho, mas elas gostam de dançar com seu shortinho, muitos acham até vulgar Com seu shortinho, mas elas gostam de causar com seu shortinho, muitos acham até vulgar Com seu shortinho, elas gostam de provocar na frente do paredão, mas o negócio dela é chamar atenção É na pulpa da bunda, na pulpa da bunda, na pulpa da bunda, na pulpa da bunda E tá de shortinho, bem coladinho, tem uma grande 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 Na roupa da bunda, na roupa da bunda E tá de shortinho, bem coladinho, bem descarado, bem safadinho E tá de shortinho, bem coladinho, bem descarado, bem safadinho Baratomix Elas gostam de provocar com seu shortinho, muitos acham até vulgar Com seu shortinho, elas gostam de provocar com seu shortinho, muitos acham até vulgar Com seu shortinho, elas gostam de provocar com seu shortinho, muitos acham até vulgar Com seu short, elas gostam de provocar Com seu short, muitos acham até vulgar Com seu short, elas gostam de provocar Na frente do paredão, mas o negócio dela é chamar a atenção É na pulpa da bunda, na pulpa da bunda, na pulpa da bunda Vai, puxa! Na pulpa da bunda, na pulpa da bunda, na pulpa da bunda Olha a pegada É na pulpa da bunda, na pulpa da bunda, na pulpa da bunda Na pulpa da bunda, na pulpa da bunda, na pulpa da bunda Olha lá meu patrão, Haroldo Nunes Do favor do suco, Tom Mix Tá com nós, puxa! Meu parceiro Marcelo do Paredão e Juazeiro do Norte Meu parceiro Alex do Parasalmas e Arruelos e Aracate Paredão, Lucas Gravações de Cruz Ferreira, som de Acopiara Meu parceiro Wilton do Paredão É o Nigue Tabulão E esse é do nosso parceiro Nonato, pegador do forró de traça Pé do pés num baixo E a guitarrinha E o meu teclado E a sanfoninha do Eugênio Gouveia E a bateria toca assim Seu pegador vinho cabuloso Meu parceiro Igor Carvalho de Caxias Expedito de Congaçóis de Clota Galera lá, se jura com a gente Puxa meu filho Chega novinha Chega novinha Chega novinha e vem dançar no paredão Chega novinha Chega novinha Fica ligada que eu vou botar pressão Olha que chega novinha Chega novinha Chega novinha e vem dançar no paredão Chega novinha Chega novinha Fica ligada que eu vou botar pressão Novinha safadinha Vai descendo até o chão Novinha safadinha vai descendo até o chão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, chão, vai descendo até o chão Olha novinha safadinha vai descendo até o chão Novinha safadinha vai descendo até o chão Olha que chão, chão, chão Vai descendo até o chão, chão, chão Puxa, puxa, Black City Meu parceiro Gabriel, divulgações de Pavoína Cé da égua, terremoto, equipe, doza o som Dança novinha, dança novinha, dança novinha na frente do paredão Rola que chega novinha, chega novinha, fica ligada que eu vou botar pressão Olha que chega novinha, chega novinha, chega novinha e vem dançar no paredão Rola que chega novinha, chega novinha, fica ligada que eu vou botar pressão Novinha safadinha vai descendo até o chão Eu disse chão, chão, vai descendo até o chão Olha que cheão, chão, vai descendo até o chão Novinha safadinha vai descendo até o chão Olha que chão, chão, vai descendo até o chão E chão, chão O Juminicabulonça deu forma de categoria Paredão, pais e filhos de boa viagem Meu parceiro Yaris do Paredão, gordinho estourado Adalto do Paredão, meu parceiro Leandro, produções e eventos Meu parceiro Anderson, divulgações, doi galera massa de russas Seu menino cabuloso, Black CDs Apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, e a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Olha ali desse roxo, engole esse choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor da gente é a gente se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Olha pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Olha pra que todo esse desespero, e a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Olha ali desse roxo, engole esse choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor da gente é a gente se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Apaga a luz e vem deitar E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Olha meu patrão Salatiel Turma boa da Sarrovia Meu parceiro Frano Lava Jato SP com Estalgar Olha José Nunes do Aceiro do Norte Meu parceiro Romério Equipe Abre Fecha Bar Divertânia Clota no Ceará Meu parceiro Damião Divulgações Escabulou Fora meu patrão Isso tá atormentando a minha vida, tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito, e só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação, e ela tá falando em separação Me diz aí doutor, o que é que eu faço agora, se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Ô seu advogado, fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro a mão de tudo, olha perdi a melhor mulher do mundo Ô seu advogado, só entregue o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela, e ainda estou muito envergonhado Mas continuo apaixonado Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo, e vou te contar minha situação Ela me pediu separação, ela me pediu separação Olha que o seu advogado, isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito, e só por causa de um mulherão A cara é fraca e eu caí em tentação, e ela tá falando em separação Me diz aí doutor, o que é que eu faço agora, se eu fui o errado da história E tudo que eu tinha eu joguei fora Ô seu advogado, fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro a mão de tudo, eu abro a mão de tudo Olha perdi a melhor mulher do mundo O seu advogado, só entregue o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela, e ainda estou muito envergonhado Mas continuo apaixonado Seu advogado, fala pro juiz que o caso tá encerrado Olha que eu abro a mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo O seu advogado, só entregue o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela, e ainda estou muito envergonhado Mas continuo apaixonado Você vai pegar outros meninos, cabulosos, falando de amor Tá cá, forró, que porro, dança Bora meu, vai Bora meu parceiro, tem mil divulgações Tito Paca, Jus Puxo, fala, gente, eu vou ver Bora meu patrão, gol, Araújo, bora Paulinho Gêneson, Cavalcante, Peraforte Saiu o menino cabuloso, falando de amor MEP, entretenimentos Bora macarrão E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Rola a metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Mas lá não tem nenhum espaço Pra amar alguém de novo Pra mim só existe você E nessas horas O teu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A volta que me faz você E é nessas horas E eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Isso é meu forte, castiguria O menino cabuloso também fala de amor Bora seu Gui Bora, Vavá Isso é castiguria Canal do som, automotivo Baredão, dedé da abertura Bora, macarrão E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel E assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Rola a metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Mas lá não tem nenhum espaço Pra amar alguém de novo Pra mim só existe você E nessas horas O teu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A volta que me faz você E é nessas horas E eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E é aí que eu percebo A volta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel E tudo que eu queria agora Era te ter nos meus braços Tentar no teu colo Me prender ao laço Ficar na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Olha que tudo que eu queria agora Era provado o teu beijo E você de volta Mata meu desejo Mas que vontade louca Juro não estou aguentando Olha que vem Que minha casa não é rica Mas tem eu Que teu abraço só se encaixa com o meu Que sua vida não tem graça Sem a minha E vem Essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrer no sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Puxa meu filho Bora aí o carro Faz divulgações Caxias, Maranhão, Paredão, Rolinha, Rio de Janeiro, Duma Boa, Batista, Cavação, Digital Daí a divulgações Durma a cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo a noite Me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando E hoje eu acordei de um sonho Lembrando um sorriso Teu olhar castanho É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo E vivo te amando Olha que vem Que minha casa não é rica Mas tem eu Que teu abraço Só se encaixa com o meu Que sua vida não tem graça Sem a minha E vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrer no sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Olha que vem Que minha casa não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixa com o meu Que sua vida não tem graça Sem a minha E vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrer no sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Oh, 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 rosa Bora meu parceiro Jota, som Vigi, choca, jenico, aquara Meu parceiro Orlando, pai, o chacal Rafael, cd Bruno, divulgações O rei de crota Para o leão de cd, morar Estouro Meu parceiro, cléber Paredão, na isabodas Paulinho, do gol, Araújo Bora meu parceiro Abraão, cd's de cor Jefferson, divulgações de Fortaleza Luciano, cd's de Jucais Isso é meu forró de categoria Olha solteiro Desenrolado Eu sou um cabuloso Descendo a madeira Casado com birman dele Gostetando pra galera Eu bebo até no estrangeiro Chocando a mulherada Pra gastar muito dinheiro Olha solteiro Desenrolado Eu sou um cabuloso Descendo a madeira Casado com birman dele Gostetando pra galera Eu bebo até no estrangeiro Cantando a mulherada Pra gastar muito dinheiro Olha que aponta Aponta E quem tá solteiro Quem gosta de beber E é raparigue Olha que aponta 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 E quem tá solteiro Quem gosta de beber E é raparigue Olha que aponta Aponta E quem tá solteiro Quem gosta de beber E é raparigue Olha que aponta 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 E quem tá solteiro Quem gosta de beber E é raparigue Puxa meu filho Para meu patrão Eu sou um cabuloso Descendo a madeira Casado com birman dele Gostetando pra galera Eu bebo até no estrangeiro Cantando a mulherada Pra gastar muito dinheiro Olha solteiro Desenrolado Eu sou um cabuloso Descendo a madeira Casado com birman dele Gostetando pra galera Eu bebo até no estrangeiro Gostetando pra mulherada Pra gastar muito dinheiro Olha que aponta Aponta E quem tá solteiro Quem gosta de beber E é raparigue Olha que aponta 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 E quem tá solteiro Quem gosta de beber E é raparigue Olha que aponta Aponta E quem tá solteiro Quem gosta de beber E é raparigue Olha que aponta 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 E quem tá solteiro Quem gosta de beber E é raparigue Puxa Meu forró Categorim Agora meu parceiro Antônio Filho Divulgações De Olho D'Água Paraíba Igo Salles Divulgações Igo Cedês Divulgações Meu parceiro David Gustavo Ceres Black Ceres Meu parceiro Xande Ceres Rostem Ceres Tá com Categorim Puxa Olha solteiro Desenrolado Chega o fim de semana Social com a galera Chama todo mundo No WhatsApp Aê Olha que hoje tem festa top E há o som do pancadão Vem pra frente Vem pro pronto Sentir essa pressa Olha que hoje tem festa top E há o som do pancadão Vem pra frente Vem pro pronto Sentir essa pressa Vem pra essa pegada Do batera no pedal Olha o swing Ha 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 Tchau Olha o swing Dessa caixa animal Olha o swing de rosa Olha o swing de rosa Olha o swing de rosa Põe no pê se eu tô ao vivo Rolê 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada do tipo Rolê 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada do tipo Olha o swing de rosa Eu digo rolê 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada do tipo Olha o swing de rosa 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 Hoje tem festa top E há o som do pancadão Vem pra frente Vem pro trono Sentir essa pressão Já chegou fim de semana Social com a galera Chama todo mundo No WhatsApp Hoje tem festa top E há o som do pancadão Vem pra frente Vem pro trono Sentir essa pressão E senta essa pegada Do batera no pedal Olha o meu swing Olha o swing Dessa caixa animal Olha me segue no Instagram Pois não vê se eu tô ao vivo Rolê 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada do tipo Olha que rolê 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada do tipo Eu digo rolê 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada do tipo Olha que rolê 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 rolá Eu quero ver que fica na pegada do tipo Zé porra de catígore, menino Meu parceiro Jefferson, divulgações Maciço, importado Meu parceiro Cleiton e Jailson Tá com catígore Escapuloso, mini paredão, TNT Tianguá, Luciano, Celeste, Jaguari Puxa, profe, bora, seu gui Paredão, bimoso Os meninos cabulou Ha, 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 ha Alô, patrão, Diego, paredão, cabuloso Lindo do norte, Ceará Maciço, no mídia, de bombaça, Ceará Simão Empipocado, estourado, sou o rei da balada Ligo o sol no paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem fato Eu tô dentro do paredão Que se garante, toca na multidão Puxa, bora, seu gui Bora, vava, servindo cabuloso Paredão, gladiador, tá com catígore Olha na farra, estripado Sou playboy da birita Que liso eu não tô Eu tô é estripado Olha na farra, estripado Sou playboy da birita Que liso eu não tô Eu sou é estripado Olha só como isso que tá Porque tá na moda Não sou filho de bacana Mas eu rasgo tô Olha tem rico bem no vinho Que eu fui boa da birita Que pega as minas, nobe E bota na pressão Empipocado, estourado, sou o rei da balada Ligo o sol no paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem fato Eu tô dentro do paredão Que se garante, toca na multidão Empipocado, estourado, sou o rei da balada Ligo o sol no paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farra Eu tô dentro do paredão Que se garante, toca na multidão Puxa, meu filho Paredinha, pé de pano Equipe, cachaça Equipe, Diego, som de balada nova Tá junto com o menino cabuloso Olha na farra, estripado Sou playboy da birita Que liso eu não tô Eu tô é estripado Olha na farra, estripado Sou playboy da birita Que liso eu não tô Eu sou é estripado Olha só como isso que caro Porque tá na moda Não sou filho de bacana Mas eu rasgo dó Olha tem rico, bem novinho Tem um flipoy da birita Que pega as mina top E bota na pressão Empipocado, estourado Sou o rei da balada Ligo o sol no paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farra Eu tô dentro do paredão Que se garante, toca na multidão Empipocado, estourado Eu sou o rei da balada Ligo o som no paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farra Eu tô dentro do paredão Que se garante, toca na multidão Puxa meu filho Meu patrão Ferreira Son E Ladislau Carlisto Acopiar a Ceará Patrão Lele De pequena carneira Ceará Clube do Lele Paredão R Som de Belém Paraíba Bora Fran de Arara Som de Açaré Tem vindo ao Topeça Dois Irmãos Bora rango de divulgação Belém da irrigação Tá com castigo Lira Aumenta o som Aumenta o som Pra sentir o pancadão Aumenta o som Aumenta o som Pra sentir o pancadão Olha meu carro é do nada Tem um som Que é paredão E quando aumenta o volume Me treme até o chão Olha que eu sou Que eu sou moral Só pego o avião Vou gastar meu real Hoje tô pancadão Aumenta o som Aumenta o som Pra sentir o pancadão Aumenta o som Aumenta o som Pra sentir o pancadão Olha que a festa Tá bombando Só pra cantar de cinema Lotação Lotação Só tem mulherão Lotação Lotação Aqui só tem avião Pancadão Pancadão Aumenta o som Do paredão Olha chamo o garçom Aí Chamo o garçom Aí Regaçom Regaçom Hoje eu quero é curtir Regaçom Regaçom Bota uma pra mim Aumenta o som Aumenta o som Que eu quero é curtir Olha chamo o garçom Aí Chamo o garçom Aí Regaçom Regaçom Mais uma pra mim Regaçom Regaçom Hoje eu quero curtir Aumenta o som Aumenta o som Traz uma pra mim Olha Pega Tá dormindo No cabuloso Puxa Bora Henrique Eu sou moro Só pego o avião Vou gastar meu real Hoje tô pancadão Aumenta o som Aumenta o som Pra sentir o pancadão Aumenta o som Aumenta o som Pra sentir o pancadão Puxa Olha que a festa Regaçom 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 Traz uma pra mim Regaçom Regaçom Hoje eu quero curtir Aumenta o som Aumenta o som Traz uma pra mim Olha meu patrão Júlio César Cedês De Panaíba Luiz Correia do Salta pancada Wilk do Wilson Brás Antônio Paz Deposto e Bebidas São Brás Opa, essa será Meu parceiro Bruno Cedês De Jurema do Norte